Uma obra monumental, Conversation Piece. Já estão a ver o título. Aqui ao lado, dois dos cinco CDs. Eu não sei o que é de chamar a isto, que estão aqui textos de David Bowie. Uma fotografia bastante rara do artista na época, ou seja, 68, 69. Mais fotos nesta fase do que posso chamar o Velho Testamento de David Bowie. É livro, é também um grupo de imagens gráficas como esta, imagens bastante raras. Tem aqui, por exemplo, as capas das gravações desta época. São bobinas, como estão a ver, com os nomes das próprias canções. A parte final é ainda outro monumento para os fãs de David Bowie. Tem aqui mais três versões e uma muito importante que é a versão 2019 das canções que David Bowie foi construindo entre 68 e 69. Vou agora mostrar-vos de novo a capa, simplesmente extraordinário e algo fabuloso para esta época natalícia. David Bowie, Conversation Piece, Álbum da Semana, AC Optics. Com certeza. Bem-vindo Yu